Eu e você, você e eu. Rafael, o menor de idade é obrigado a fazer declaração de imposto de renda? Sim, o menor de idade pode estar obrigado a fazer declaração de imposto de renda se o mesmo recebeu R$ 2.380 a cada mês do ano de 2021. Ou seja, se você recebeu o valor de R$ 2.380 todo mês de 2021, isso aí logicamente vai ser um valor líquido. Você está obrigado a procurar um contador para ele fazer sua declaração de imposto de renda, porque aí você já ultrapassou o valor que pode. Agora, se você recebeu R$ 2.379, você não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Porém, existem outros quesitos também para você que é menor de idade para estar fazendo sua declaração de imposto de renda. Se a sua pensão é no valor de R$ 2.480, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Tá ok? Então, você está obrigado. Caso você tenha vendido produtos e o valor líquido que você recebeu é o valor líquido. Calma, Candi, eu estou falando aqui, eu sei que eles têm, cara. Isso aí não é legal, não. Eu tenho que declarar, tenho que pagar o contador para declarar. Caso você tenha vendido produtos e cada mês deu R$ 2.380, você é obrigado a declarar, fazer essa declaração de imposto de renda. Tá ok? Em caso que você tenha comprado ação, você não precisa nem ter recebido esse valor alto, não. Só de você comprar uma ação, ela pode custar R$ 1 centavo. Um fundo de investimento imobiliário, você comprar algo desse tipo, tesouro direto e tal, você já tem que fazer sua declaração de imposto de renda, mesmo sendo menor de idade. Mesmo sendo menor de idade, você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, procurar um contador e fazer. Digamos que você tenha feito também, você tenha uma poupança, uma conta poupança. Eu li aqui em alguns artigos aqui, quem tem conta poupança tem também que declarar ela em bens não tributáveis, porém isso aí ninguém faz, que isso aí não dá tanto problema. Agora, em relação a tesouro direto, ações, fundo de investimento imobiliário, se você não faz sua declaração, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, se você não fez sua declaração, eles podem suspender seu CPF, e aí você não vai conseguir mais comprar e nem vender ação nenhuma. Além disso, além de você não poder comprar e nem vender ação, você também não vai poder comprar brinquedos, coisas no seu nome aí, tá ok? Isso serve tanto para quem é adulto e para quem é criança, tá? Então, são todas essas informações. Você comprou tesouro direto? É menor de idade? Você é obrigado a fazer a declaração. Você comprou a ação? Ah, foi eu comprei a ação, mas eu vendi, eu sou obrigado? É, você é obrigado a fazer a declaração, tá? Mesmo que você tenha tido prejuízo na ação, você é obrigado a declarar que você tinha comprado uma ação e depois você vendeu ela e você tomou prejuízo, ok? Fundo de investimento é a mesma coisa, então é isso. Menor de idade é obrigado a fazer declaração de imposto de renda nessas condições. Na condição que abriu um e-commerce e está no CPF dele, ele é obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda, que ele recebeu o dinheiro ali, fez movimentação usando o CPF. Ele é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Aqui com vocês foi Rafael Andrade, espero ter esclarecido, espero não ter ficado enrolando, não ficar de lenga-lenga. E foi exatamente isso que eu fiz, já fui direto ao assunto. Então, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações, deixe seu comentário, caso de qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, pode chamar no Telegram, tá ok? Gratidão primeiramente a Deus, gratidão a você que está vendo esse vídeo, que Deus abençoe você e toda a sua família. Se você não é inscrito no canal, eu sei que você vai se inscrever, porque é o vídeo que não teve enrolação. Vamos embora então, faca na caveira, sem enrolação. Valeu galera!